O Fantástico está de volta e o assunto é o jogo online que entrou na mira da polícia. Há duas semanas a gente mostrou que influenciadores chegaram a ser presos por promoverem o jogo do tigrinho, um game ilegal que fez vítimas perderem dinheiro em todo o país. Pois é, desta vez os repórteres Bruno Tavares e Patrícia Marques mostram com exclusividade uma investigação realizada em São Paulo sobre o jogo do aviãozinho. Uma única plataforma digital teve mais de 100 milhões de reais bloqueados pela justiça. E a polícia reuniu indícios de que apostadores não recebiam os prêmios. Tudo começou como uma brincadeira, né? Eu entrei em depressão, eu tive crise de pânico, de ansiedade. Antes do vício, parecia algo divertido e vantajoso. Eu falei, bom, existe uma chance ali de eu ganhar, tá? Preciso fazer um dinheirinho a mais. Uma descoberta proporcionada por um influenciador digital. Figuras renomadas começaram a fazer propaganda e através disso eu falei, ah, vou tentar, né? Aproveita esse móvel e tá aqui pra mostrar esse jogo da Blazer, que é o Crash. O Crash, conhecido como o jogo do aviãozinho, é um dos principais da plataforma Blaze. Assim que o avião começa a voar, o valor da premiação vai aumentando. O apostador tem que decidir a hora de parar o voo. Se antes surgir a palavra Crash, a aposta está perdida. Vou jogar o Crash com vocês, que é o meu preferido. Pra fazer a divulgação, a Blaze contrata celebridades com milhões de seguidores. E o roteiro sempre começa com um convite. Dá pra fazer uma grana muito rápido. Mas com ressalvas. É um jogo para maiores de 18 anos. Tem que jogar com consciência porque você pode ganhar e você também pode perder. E o final, sempre feliz. Aí, ó, custei 500 e ganhei 1110. E a Blaze jogando dinheiro na conta, faturando... Um dos influenciadores que divulgam o jogo do aviãozinho, Luan Kovarik, conhecido como John Vlogs, chegou a fazer uma publicação para rebater comentários que surgiram nas redes sociais de que ele seria sócio da Blaze. Não sou dono da Blaze, p***. Não sou quem tere se eu fosse. Mas ganho muito dinheiro com a Blaze. A credibilidade veio depois que a minha empresa entrou. Todo mundo tinha medo, não sei o quê. Entrou os influencers, entrou as galera f***. Todos os cassinos lucrou com isso. Não foi só a Blaze, não. O jogo do aviãozinho, assim como outros oferecidos pela Blaze, são ilegais no Brasil. As punições para a prática podem atingir empresas, apostadores e quem faz a divulgação. Então, o jogo de azar é uma contravenção penal. O influenciador que faz essa propaganda, ele é mecanismo essencial para isso. A Blaze é uma empresa conhecida como Bet, como muitas outras no mercado do esporte. É uma atividade permitida no Brasil. Você pode apostar em times e jogadores e sabe o quanto vai ganhar se acertar o palpite. É a chamada cota fixa. O problema é que no site da Blaze existe uma outra área chamada cassino. Ali estão os jogos ilegais, que iludem as vítimas com possibilidades de ganhos apenas na base da sorte e podem causar prejuízos enormes. Buscando essa desculpa do jogo de cota fixa, dessa modalidade esportiva, acabam explorando outras modalidades, como o cassino, o jogo do aviãozinho, que são exclusivamente jogos de azar e não previstas na liberação. Na terça-feira, o Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas e também os jogos de fantasia. Aqueles em que o participante escala nomes de atletas reais em disputas esportivas virtuais e que são permitidos. As empresas vão poder agora se cadastrar no Ministério da Fazenda, procurar os meios de pagamento legais autorizados pelo Banco Central. E, consequentemente, vai entrar recurso para os cofres da União para bancar os seus programas sociais. O projeto ainda vai passar por uma votação na Câmara dos Deputados e não inclui a exploração dos jogos de azar online e legais como o jogo do aviãozinho. A Polícia de São Paulo começou a investigação sobre a Blaze depois que apostadores começaram a denunciar que prêmios mais altos não eram pagos pela plataforma. O que leva à suspeita de estelionato. Eu cheguei a ganhar muito dinheiro, mais de R$ 100 mil. Eu consegui sacar R$ 20 mil. O resto ficou tudo lá. E era uma manipulação atrás da outra. Teve um dia que eu vi que estava pagando bastante. Eu falei, vou colocar um valor de R$ 2,800 na plataforma. Eu tive um retorno de R$ 98 mil. Quando eu fui tentar realizar o saque desses R$ 98 mil, eles colocaram que eu fraudulei a plataforma e tiraram o dinheiro da minha conta. Esse segundo apostador fez um dossiê com a troca de mensagens com uma pessoa que, segundo ele, trabalharia para a Blaze. Em uma delas, há uma promessa de pagamento. Não se assuste com o prazo que podem lhe dar no e-mail. Será resolvido e creditado o mais rápido possível. Mas a resposta final foi diferente. Lamentamos informar que a sua conta na Blaze foi fechada por ter sido usada por menor de idade. E não haverá quaisquer benefícios que tenham sido obtidos nela. Isso não procede. Isso não procede. Quem utilizava a conta era você? Sim. De setembro para cá, a Justiça de São Paulo bloqueou R$ 101 milhões da plataforma. Na mesma decisão, a Justiça determinou que o site da Blaze fosse retirado do ar. Mas a ordem judicial não surtiu efeito. Um dos endereços eletrônicos usados pela plataforma até parou de funcionar. Mas outros vieram no lugar. E a oferta de jogos online continuou normalmente. A questão é que a Blaze não tem sede e nem representantes legais aqui no Brasil. O que dificulta o trabalho da polícia de chegar aos responsáveis. O argumento utilizado é que por não estar em território brasileiro, a lei brasileira não os deveria atingir. Só que não é isso que ocorre. Quando a exploração e os efeitos se dão em território nacional, ainda assim a lei brasileira é aplicável ao caso. E continua sendo uma contravenção penal. Ainda de acordo com a polícia, relatórios financeiros que constam do inquérito indicam que parte do dinheiro arrecadado pela Blaze é destinada a três brasileiros. Eles seriam os donos ocultos da empresa. Todos os influenciadores que aparecem na reportagem estão sendo investigados e foram procurados pelo Fantástico. Vitube disse que ao tomar conhecimento das denúncias contra a Blaze, pediu o encerramento do contrato dela com a empresa. Juju Ferrari também disse que não divulga mais a Blaze e que sua relação era apenas de publicidade. A assessoria de John Vlogs afirma que ele tem contrato com a Blaze desde 2021 e que a relação é exclusivamente de influenciador, não havendo participação acionária. Rico Melquiades, MC Cauã, Mel Maia e Juju Salimene não retornaram o nosso contato. Os advogados contratados pela Blaze para tratar desse caso alegam que a empresa tem sede em Curaçal e que, então, a atividade dela não configura a infração penal, mesmo que os apostadores sejam brasileiros. E que, em outro caso semelhante, o Ministério Público de São Paulo pediu o arquivamento do inquérito e um juiz revogou a decisão de bloqueio do site. As pessoas, elas entram, que nem eu entrei muitas vezes, brincando, só que as consequências, elas podem ser inúmeras. Desde mentalmente, fisicamente, financeiramente, emocionalmente junto com familiares. É problema atrás de problema. Cabeça, não jogue. Se você não consegue se controlar na cachaça, não beba. O mundo, as pessoas, sempre vão estar influenciando você pra alguma coisa. Se eu disser, pule do penhasco, você vai pular porque eu tô dizendo a você? Você não, tá? Então, você também aprende uma coisa. Você joga porque você quer, tá? Porque você quer. Ah, me influenciou. Não, ninguém... Se você... Eu não jogo. Eu divulgo, mas nunca joguei. Ai, gente. Parecendo fantástico pela primeira vez na vida. Grande merda. Nunca precisei dar Globo pra ser quem eu sou. Mas, enfim, eu precisava falar. E vocês sabem que eu não sou de falar, né? Eu não gosto de polêmica, eu não gosto de responder nada. Enfim. Mas o nível de hipocrisia dessa emissora é tão bizarro, é tão bizarro que chega a dar uma coisa que a gente sente necessidade de falar, né? Interessante que eles colocaram a Blaze, né? Na matéria e disseram que é ilícito. Fizeram várias acusações, né? Mas aí a PixBet pode ser patrocinadora deles. E eles podem divulgar diversas outras casas de apostas. Porque eles divulgam, é só vocês assistirem, né? Nos comerciais. Tem várias outras que aparecem. Quando você liga pra assistir futebol, só tem casa de bet. Todas elas têm apostas esportivas, mas também têm os jogos de cassino. E eu não sei por que eles batem tanto na Blaze em relação a essa questão. Ah, porque não tem sede no Brasil. Nenhuma delas tem sede no Brasil, gente. Nenhuma delas. Todas as outras casas, inclusive essas que aparecem na Globo, elas não têm sede no Brasil. Todas são em coração. Todas são em coração. Todas as betes são em coração. Então, assim, gente, é muito ridículo, é muito hipócrita falar de uma, né? Sendo que todas as outras também são da mesma forma. Galera, deixa eu vir aqui falar com vocês. Eu tive conhecimento ontem que o Fantástico tinha entrado em contato com a minha equipe. E eu fiquei tão assustado com a situação, negócio de investigação, que eu nunca passei por isso, tá, gente? Pelo amor, é a primeira vez. Eu nunca passei por isso na minha vida. Fiquei tão assustado que eu falei, gente, não vamos dar nenhuma nota, não vamos dar entrevista, nada. Vamos esperar pra segunda-feira. Pra eu poder sentar pessoalmente e conversar com a minha equipe jurídica. Conversar com a equipe jurídica também da Blazer, pra saber o que tá acontecendo. Foi por isso que eu não prestei esclarecimento, nem mandei nota, nem nada pro Fantástico, entendeu? Fiquei muito assustado com a situação. E preferi decidir ficar calado. Calado sempre vence. Quando for amanhã, eu vou entrar em contato com a Blazer, com meus advogados. Vou saber o que tá acontecendo. Pra aí sim, vim aqui e poder esclarecer pra vocês. Que loucura é essa? Mano, é incrível uma hipocrisia essa matéria. Pois o maior, isso mesmo, o maior programa dos caras, o maior lucro do ano pra essa emissora, é patrocinado por uma casa de apostas. E é incrível como eles estão denigrindo a imagem de casa de apostas, onde cassino é cassino incrível. Tô aqui, ó. Tô aqui. O cassino sempre vence, gente. Sempre vence. É um entretenimento. Dá pra você ganhar, dá pra você perder. E fé, não tem um vídeo meu na internet falando que é uma renda extra. Eu vivo isso aqui em Vegas, gosto de apostar, sou um apostador nato. Mas, eu tenho uma coisa pra dizer. É incrível também como esses influenciadores, famosos, atleta, não atleta, toda essa galera que fica aí divulgando, tudo quer fugir. Ah, que eu sou perfeitinho, que não sei o quê, que eu sou... Não sabia. Para, mano. Para, pelo amor de Deus. Tá pingando bem. Tá pagando. É publicidade. E cassino sempre, gente. Vai pagar muito pro influenciador. E não tem essa parada, não. Essa galera quer pagar de santinho, tudo mais. Gente, na Blaze, eu sou um influencer como todos esses outros que vocês viram. Os caras da Blaze me pagam, eu faço meus serviços. Stories, live, post no feed, o que seja. Eu tenho meu valor por isso. E também, eu fui um cara esperto, onde eu criei uma agência, e trouxe um monte de influência que forraram muito, e tá tudo falando. Ah, que não, não sei o quê, não sei o quê lá. Poxa, gente. Vamos ser sinceros? Tá todo mundo cheio aí, ó. Cheio de dinheiro, tá ligado? Todo mundo querendo se afastar. Mas é o seguinte, cassino é todos iguais. Todos eles são iguais. Se eu sentar numa mesa de blackjack ou roleta, dá pra gente apostar junto. Vai ser o mesmo resultado na cor. E a carta minha, você vai conseguir ver no seu lado, se a gente sentar pra apostar junto. Todos os cassinos no Brasil é igual. Não tem essa. E outra, regulamento não existe no país. É um lugar que tá sendo regulamentado. É tanto hipocrisia, tanto dos influencers, quanto da emissora. Incrível que o maior programa, o BBB, é patrocinado por uma casa de apostas igual a Blaze. Você lá tem o aviãozinho, inclusive, que foi citado na matéria como o maior golpe da Blaze, tem lá nessa casa de apostas. Você pode jogar Crash, pode jogar Dumble, pode jogar roleta, pode jogar blackjack, pode jogar bacará. Tem vários jogos online. O Igor Muzio tá querendo saber se devolve o dinheiro que já ganhou. Mas por que você não fala de você, Rodrigo? Por que você não fala? Você devolveu o dinheiro que você ganhou? Porque até pouco tempo atrás, seus stories eram classificados de joguinho. Todo dia, toda semana eram diferentes. Não era uma marca só, não. Eram várias. Todo dia um diferente. Quem pagava mais estava lá nos seus stories lá. Você devolveu o dinheiro? Então eu tô perguntando pra você. Você, por acaso, você agradeceu, você falou um obrigado por todo o tempo o dinheiro gasto da minha mulher com você pra te ajudar? Você chegou pra ela um obrigado? Ou se não, você perguntou, você teve a curiosidade de perguntar assim, quanto que foi pra esboçar uma, tipo assim, talvez eu, né? Tipo assim, quanto que foi, Vi? Quanto que foi que você gastou comigo? Quanto que foi o seu tempo? Quanto que foi? Alguma coisa, ou você somente descartou a minha mulher quando não vai servir pra você? Porque você não aproveita e fala pra todo mundo o interesseiro que você é. O interesseiro foi com ela, comigo, com muita gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.